No ginásio do Olívar Lavardo, o Pato Futsal recebeu a equipe de São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, para um jogo treino. Objetivo para analisar as equipes que irão disputar a Liga Nacional em 2023. Em quadra, as equipes utilizaram o uniforme de treino, mas com bola rolando, os dois times buscaram a vitória. O Pato saiu na frente após roubada de bola e Duduzinho encontrou Danilo Baron para mandar no ângulo 1-0 o Pato Futsal. Depois, Cabriuva roubou a bola e serviu Sinuê. O pivô do Pato bateu rasteiro, superando o Serjão 2-0. Na reta final do primeiro tempo, passa errado de Ian e Danilo aproveitou o chute forte, superando o goleiro Johnny 2-1. No segundo tempo, São Lourenço empatou quando o Essinho roubou a bola e avançou para deixar tudo igual, 2-2. Na reta final de jogo, o Pato fez o terceiro, jogada de Jé e André. Cruzamento do pivô e André aproveitou o 3-2 Pato Futsal. O jogo serviu de preparação para as duas equipes. Muito cru, né? Três semanas de trabalho, mas vejo um grupo bastante compactado, um grupo bastante determinado. Conseguimos equilibrar o jogo de uma equipe que dispensa comentário, alguns dias a mais do que o nosso trabalho. Mas a gente está contente pela desenvoltura de todos, com alguns erros individuais que é natural, né? Um grupo, afinal de contas, é um grupo novo, né? Mas vamos continuar trabalhando, né? Temos um bom tempo ainda pela frente para equilibrar o sistema nosso. A gente está no caminho certo, jogadores assimilando bem o trabalho, aquilo que a gente quer. A gente está com o grupo maduro, sabendo o que quer. Eu acho que é importante isso aí, sabe da importância que é da Pato Blanco, o futsal, o que é que envolve para cada um, né? De si, como eu comento com ele. O Pato Futsal ainda fará mais um amistoso, antes da Copa Gramado, que acontece no Rio Grande do Sul, a partir da próxima semana.